Fala, galera! Antes de começar o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que quer enviar um produto, um objeto, um documento importante e até mesmo uma carga, escolhendo quanto quer pagar. Já imaginou isso? Windriver é um app de transporte que oferece todas essas possibilidades, sendo que você negocia diretamente com o motorista ou entregador parceiro. Você vai poder acompanhar todo o trajeto com toda a segurança que o seu produto, documento e até mesmo a carga será entregue com toda a garantia. É liberdade para quem entrega e para quem escolhe o serviço. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download, beleza? E é só baixar, se cadastrar e iniciar uma nova jornada como entregador ou solicitar um serviço. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, seus mal acabado bom? Bom, Honda Global lança, quer dizer, anuncia já o motor, novo motor 755 da nova Hornet. Hornet 755, eu vou chamar assim, porque a gente não sabe ainda qual será o nome final. Mas a Honda Global anunciou nesta semana de setembro, mais especificamente no dia 9, se não me engano, 8 ou 9 de setembro, anunciou o motor, cavalaria e torque da nova Hornet. E galera, surpreende. E nesse vídeo aqui eu vou bater um papo, deixando aí minha impressão e minha avaliação, minha crítica dessa nova fase da Honda. Mas eu quero pedir para você deixar logo o joinha. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Galera, me segue lá, vale a pena. Todos os dias eu coloco as promoções dos meus patrocinadores. E se você gosta do conteúdo, já é meu inscrito, minha inscrita, há um tempão, e quer me ajudar, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Há alguns anos a Yamaha abandonou o projeto de motores, novos projetos de motores 4 cilindros, visando exatamente diminuir o custo de produção e abraçou os motores bicilíndricos. Principalmente na linha MT. Com exceção da MT-09, que é um motor tricilíndrico, mas sempre visando a eficiência energética, torque. E a Yamaha deu esse passo. Deu esse primeiro passo. Foi um passo bastante ousado, porque não se imaginava abandonar tão rapidamente os motores 4 cilindros. E aí a gente está falando Yamaha Global, tá? O brasileiro gosta de motores 4 cilindros, a gente sabe disso. Mas galera, a Honda agora entendeu que essa é a nova fase do mercado. O mercado, ele precisa ter maior eficiência energética e diminuir custos de produção. E eu não vejo isso como algo negativo, também não vejo nada como negativo ter motores 4 cilindros, mas essa é uma tendência de mercado. A Yamaha tomou a dianteira. E agora a Honda lança um motor 755, um motor completamente novo, não é igual ao motor da NC750X, e sim é um motor de 755 cm³ de cilindrada, 92 cavalos. É um motor bicilíndrico paralelo, 92 cavalos a 9.500 rpm, 7,6 kg de torque a 7.250 rpm. E uma tecnologia que já é empregada aí na Africa Twin, que é o Unicam, que é o Comando Único de Válvulas. E esse sistema Unicam, ele entrega aí, é muito parecido com o sistema da Yamaha, que vai entregar torque aí bem linear em praticamente todas as rotações e potência. Então a Yamaha já tomou essa dianteira há alguns anos, e a Honda, esse projeto Unicam, ele já está desde a Africa Twin, mas a Honda agora vai abraçar outras plataformas, outros modelos de moto, seguindo aí esse novo powertrain, o que é muito bem-vindo, galera, 92 cavalos. Eu sei que o brasileiro, ele vai torcer o nariz, porque brasileiro gosta de quatro canecos, mas galera, essa moto promete. Lembrando que esse mesmo motor 755 virá também embarcado na nova Transalp 750. Eu não sei se eles vão usar a 755 ou 750, mas vamos chamar a 750. Então, tanto a nova Transalp quanto a nova Hornet já estão prontas, o projeto já está pronto, a Transalp já está sendo testada lá na Europa, e acredito que a Hornet já está pronta também com design italiano, a Motu, e eu quero mandar um beijo para o Miotão, Miotão! O pessoal da motu.com.br já anunciou isso há uns dois ou três meses, que o projeto será um projeto italiano, né, liderado por um italiano, um design inovador, e eu acredito que a Honda vai arrebentar com essa motocicleta, mas vai ser uma moto muito legal, inovadora, tanto na questão da motorização, motor novo, e também no design. Isso é muito bem-vindo, porque o mercado precisa dessas inovações e motores mais eficientes. Esse motor eu tenho certeza que vai ser um motor extremamente potente, torcudo e eficiente. Tá aí. A própria Africa Twin é um motor que tem essas características com o comando único de válvula, o Unicam. Brasileiro eu acho que vai torcer o nariz de início, porque a Hornet é sinônimo de quatro canecos, mas galera, aguardem. Eu tenho certeza que isso vai revolucionar o mercado nacional, e é ponto para a Honda, ponto para a Honda Global. E acredito que essa moto deve chegar aí, ela deve ser anunciada até o final do ano, no Eikman. E deve chegar ao Brasil, muito provavelmente, em 2024, lá para o final de 2024. Essa moto deve ser lançada no ano que vem, em 2023. Acredito que as duas motos serão lançadas em 2023. Lá fora, a Honda Global deve lançar primeiro essas motos na Europa. E aqui no Brasil elas devem chegar em 2024, não vai chegar agora, tá gente? A Honda Brasil, ela demora aí praticamente um ano para poder homologar a moto. E aí tem todo um porquê disso, né? Da Honda demorar aí um ano para poder lançar essas motos aqui no Brasil, porque tem toda a homologação, tem todo o processo de homologação responsável que a Honda sempre teve. para não jogar uma moto aí sem homologar, sem tropicalizar, né? A Honda sempre fez isso e é totalmente compreensível. Por isso que as motos elas não têm um lançamento ao mesmo tempo com a Europa. Então eu acho, minha previsão, tá? Não tem um fonte, mas a minha previsão é que essas motos elas vêm para o Brasil em 2024. E isso gera um novo marco para a Honda Global. É o marco das motos bicilíndricas. Como eu já venho comentando há alguns anos, pelo menos aí uns dois ou três anos, que eu venho falando que o futuro é das bicilíndricas. Eu mesmo não... eu gosto das quadras cilíndricas, adoro. Já tive algumas motos quatro cilindros, mas são motos caras para manter, cara para fabricar. É muito caro, consome mais e já há alguns anos eu não tenho moto quatro cilindros. Já abracei aí, pelo menos metade das minhas motos são bicilíndricas. Gosto muito. São motos que têm a manutenção mais barata do que as quatro cilindros. São motos mais econômicas. E agora a Honda trazendo esse motor de 92 cavalos, 7,6 quilos. É um motor que... e com esse sistema Unicam, né? Que vai trazer mais torque, mais potência, tudo isso com eficiência energética. Com certeza, galera, vai... vai trazer aí uma moto extremamente eficiente em todos os aspectos, tá? E muito balanceada. Vai vender muito no globo. Agora, Brasil, e aí? Vocês acham que essa moto vai chegar a quanto? Vai chegar cara para o baralho. Se uma NC750 já está custando 70 mil, beirando 70 mil reais, imagine a Hornet. Eita que vai ter muito, muito CGZero querendo dar pau na Hornet. Hornetão! Deixa aí seu comentário, você vai querer dar... Será que você vai conseguir dar pau nesse Hornetão? E a Transalp vem aí também, galera. Essa Transalp vai ser show, mas é uma outra história. E parabéns à Honda Global, parabéns aí à Honda, né? Que traz aí uma moto nova, novinha, projeto novo em folha. Vai chegar cara no Brasil. Preço bem salgado. Vou perguntar para vocês. Deixa aí nos comentários por quanto essa moto vai chegar aqui no Brasil. Ai, ai, ai. Eu vou chutar 80 pau, tá? Deixa aí nos comentários. Não, vou deixar 70 pau, vamos lá. 70 mil reais. Deixa seu comentário, quero saber tua opinião. Um beijo, galera. Valeu. Ó, me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Deixa o joinha. E se você puder, torne-se membro ou apoiador deste canal. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Beijo para vocês. Parabéns à Honda, hein? Tô doido para ver a Transalp. Beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.